De novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que o teu olhar, flor da janela, me faz morrer Ando tão a flor da pele Que o meu desejo se confunde com a vontade de vencer Ando tão a flor da pele Que a minha pele é a flor da pele Ando tão a flor da pele Que o meu desejo se confunde com a vontade de vencer Ando tão a flor da pele Que o teu olhar, flor da janela, me faz morrer Ando tão a flor da pele Que o meu desejo se confunde com a vontade de vencer Ando tão a flor da pele Que a minha pele é a flor da pele Que o meu juízo final Porto, sem porto, sem rumo, sem velar Cavalo sem selar Um bicho solto, tão sincrono, um menino curativo As vezes te recebem, dou pra sonho, sigo Ando tão a flor da pele Que qualquer bicho de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Ando tão a flor da pele Que o teu olhar, flor da janela, me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de vencer Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Um bloco, sem porto, sem muda, sem vela Um bloco, sem selar Um bicho solto, tão sincrono, um menino curativo Um bicho solto, tão sincrono, um menino curativo Um bicho solto, tão sincrono, um menino curativo E, assim, eu estou no pensar Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Um bom Minhas calças e Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou dançando por todas as ruas E vou tomar aquele velho navio Eu não preciso de um momento de rir Graças a Deus, Zé! E não me corta de mim Honey, honey Oh, minha honey, baby Baby Honey, baby Um barco sem corpo, sem rumo, sem vela Cabalco sem sela Um bicho solto, um cão sentou no menino bandido Às vezes me preservo, tô traçando e sim Oh, minha mãe